John Cedes, o moral de Montesan, pai O barão, o predato dos paredões E que já vinte? Aí, em mim seu morena, é gorda bom Assim ó, assim ó, essa galega safada Me pediu no talentinho, falou que não tem experiência Pode deixar que eu te ensino essa morena danada Me pediu no talentinho, falou que não tem experiência Então vou fazer com gente Pode botar devagar Coloca com carinho que é pra não me machucar Pode botar devagar Coloca com carinho que é pra não me machucar É só botar, botar, botar de na citada É só botar, botar, botar de na citada É só botar, botar de na citada É só botar, botar, botar de na citada É conca de João e o tubarão Original, é nóis, vale todo Aí, em mim seu morena, é gorda bom John Cedes, o moral de Montesan, Bahia Que pediu no talentinho, falou que não tem experiência Pode deixar que eu te ensino essa morena danada Quem me pediu no talentinho, falou que não tem experiência Então vou fazer com gente Pode botar devagar Coloca com carinho que é pra não me machucar Pode botar devagar Coloca com carinho que é pra não me machucar E é só botar, botar, botar da na citada É só botar, botar, botar da na citada É só botar, botar da na citada É só botar, botar da na citada Chegou o tubarão Original, é nóis, vale todo Em mim seu morena Isso é o tubarão, a fanca deixe, é MC Morena, hein papai Tá batendo o palindão, tá batendo o palindão Pego depois Tá batendo o palindão, tá batendo o palindão 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 Tchau, tchau.